Segundo especialistas de mercado, a marca é um dos mais importantes patrimônios de qualquer empresa e uma marca sem registro não tem dono. Registrar uma marca é a única forma de protegê-la legalmente da concorrência contra possíveis copiadores e de ganhar espaço no mercado. O Grupo Mercosul está no mercado há mais de 20 anos. Somos referências em registro de propriedade intelectual e industrial no Brasil e no mundo. Fazemos registro de marca, patente, software, aplicativos. Desenho industrial, direito autoral, tudo que se refere ao universo de propriedade intelectual. O Grupo Mercosul tem um diferencial, além de estar há tanto tempo no mercado, é fazer um atendimento global para o cliente, personalizado. A gente se preocupa não só com o registro em si, mas com o monitoramento e aplicação dessa marca no mercado, dos concorrentes, então a gente faz a gestão da marca. Para o nosso trabalho, acesse o site grupomercosul.com.br E aí E aí E aí